Sejam bem-vindos, meu nome é Leonardo Pereira, sou casado com a Dani, trabalhamos juntos há mais de 10 anos e ajudamos milhares de pessoas a mudar de vida com essa atividade. Somos parceiros da Jean-Rosé, uma empresa brasileira com 29 anos de existência, faz parte da BVD, faz parte da BF e também apoia um projeto social muito bonito chamado Pequeno Príncipe, que cuidam de crianças com câncer. Nessa imagem estão os fundadores, a família Zonin, que começou esse negócio na sala de casa e hoje a Jean-Rosé conta com uma mega estrutura, são mais de 6 mil metros quadrados de área construída e continuamos crescendo, e temos também mais de 100 franquias espalhadas pelo Brasil que facilitam a entrega dos produtos. A Jean-Rosé vive um momento muito especial, que é o momento de expansão. Estamos a todo vapor pelo Brasil e também estamos expandindo pela Europa. Você que tem amigos conhecidos que moram na Europa, você pode ter ganhos internacionais. E olha os nossos produtos. Temos cosméticos maravilhosos para o cabelo, para a pele, para o banho, higiene bucal. Aí no centro tem o nosso óleo ozonizado, que é o queridinho, se tornou campeão de vendas, é um produto que tem laudo de eficácia comprovada, os depoimentos são impactantes, é um produto que tem um alto poder de cicatrização e regeneração da pele. Pessoal, é incrível. Os depoimentos, nossa, são espetaculares. É um produto que todo mundo tem que ter em casa. E temos uma linha de saúde e bem-estar que está super em alta. Todo mundo hoje quer ter saúde, quer viver mais, quer ter mais qualidade de vida. E nós temos excelentes produtos. O meu preferido, por exemplo, é o suco de aloe vera, que faz uma limpeza, uma desintoxicação no organismo e também é muito indicado para pessoas que têm problemas intestinais, que é praticamente toda a população. Ainda temos o ômega 3, temos colágeno, produto para emagrecer. Tem um lançamento que é o Renofox, que é um produto que vai aumentar o seu desempenho cerebral, te dando mais memória, mais foco, mais concentração. Já se tornou um campeão de vendas também. E agora temos os perfumes. Olha, eu trabalho com perfume há mais de 10 anos. E eu sei reconhecer um perfume de qualidade. Esses são maravilhosos. A Jean Rosé preparou esse produto com 25% de concentração de essência. É essência de alta qualidade. Não é só concentração, tem também a qualidade da essência que é muito importante. Esses perfumes competem com as principais grifes do mercado. A equipe que trabalha na Jean Rosé são feitas de pessoas extremamente satisfeitas com essa linha de perfumes. Porque são produtos especiais. E você vai ter 50% de desconto para comprar esses produtos e pode revender com até 100% de lucro. No perfume, por exemplo, se você vender dois por dia, você ganha quase 5 mil reais só de lucro de vendas. E ainda temos reconhecimento para as pessoas que estão vendendo. Quem faz 300, 600 e mil pontos pessoais todos os meses participam do Clube do Jean. Você recebe vantagens, brindes e prêmios. Então é algo muito vantajoso que traz muita retenção na sua equipe. Só que esse negócio é algo grandioso. Ele vai muito além de venda direta. Você pode também formar equipe e ter ganhos alavancados. Vamos entender um pouquinho mais como que funciona. Bônus Start. Esse bônus é pago quando as pessoas estão entrando na empresa, quando fazem a primeira compra. Então você indicou alguém e essa pessoa fica no seu primeiro nível. Você vai ganhar 15%. Essa pessoa vai indicar outra pessoa, forma o seu segundo nível, 10%, depois terceiro nível. Então você vai ganhar 15% de todo mundo que estiver no seu primeiro nível, 10% no segundo e 5% no terceiro. Você pode indicar quantas pessoas você quiser. Esse é o bônus superação. Ele é pago sobre as recompras. Você começa ganhando 3% do primeiro e do segundo nível. E conforme você vai crescendo no plano de carreira, vai aumentando os seus ganhos na profundidade. Como bronze, por exemplo, você passa a ganhar no terceiro nível. Como prata, no quarto nível. Como ouro, no quinto. Como safira, no sexto. Como esmeralda, no sétimo. E como diamante, você vai ganhar até o oitavo nível. Observe que a partir do quinto nível, os percentuais começam a aumentar. Porque a partir do quinto nível você tem uma quantidade de pessoas maior. Então você vai ganhar mais sobre a quantidade maior de pessoas. Olha que interessante. É um plano de negócios muito inteligente. Aqui tem um exemplo que vai facilitar o entendimento. Imagine que você indicou 3 amigos e eles fizeram o mesmo. Cada um indicou 3 e assim continua a multiplicação. Então no seu primeiro nível vai ter 3 pessoas, no segundo 9, no terceiro 27, depois 81 e vai crescendo a sua equipe. Se cada uma delas comprar apenas 100 pontos, que seria pouco mais de 200 reais em produtos, você vai ter um ganho exato de 47.988 reais. Espetacular, né pessoal? Estou falando somente do bônus superação. Ainda tem mais coisa pela frente. Mas vamos imaginar que a sua equipe faça apenas 10% disso. Você vai ganhar quase 5 mil reais. Para indicar pessoas para comprar produto com desconto que todo mundo gosta. Se você parar para analisar, isso aqui é algo que você já faz. Você indica pessoas para comprar produtos que você usa. Você indica bons restaurantes, bons livros, bons filmes, um bom médico, um bom profissional e não ganha nada. Aqui você vai indicar pessoas e vai ganhar dinheiro. É assim que funciona esse modelo de negócio. Temos ainda o cashback, que é um bônus que vai estimular as pessoas que estão iniciando. Então a partir de bronze, de bronze até safira, você recebe o cashback. Como bronze 100 reais, como prata 200 reais, como ouro 300 reais e como safira 500. Esse valor você pode utilizar para comprar produtos. Então é um super incentivo que você vai ter nas graduações iniciais. E agora vem a cereja do bônus, que é o bônus graduação. Eu trabalho nesse mercado há mais de 10 anos. E eu conheço muitos planos, modelos de negócio. E tem empresas que pagam mais para a liderança, tem outras que pagam mais para a base. A G. Rosé buscou equilíbrio. Tem um plano equilibrado, um plano único e ao mesmo tempo inovador. Então o bônus graduação, a G. Rosé separa 25% da pontuação total em cotas. Cada cota 800 reais. A partir de ouro você já recebe uma cota. E para você crescer nesse plano de carreira é de acordo com a pontuação que você faz junto com a sua equipe. Para chegar a bronze são 1.000 pontos, prata 2.000 pontos, ouro 5.000 pontos, safira 10.000, esmeralda 20 e diamante 40.000 pontos. E olha que interessante. Como eu falei, a partir de ouro você tem uma cota de 800 reais para receber. A partir de esmeralda, desculpa, você vai ter 3 cotas. Aí você calcula 3 vezes 800, o esmeralda vai ganhar 2.400 reais. Somente desse bônus. O diamante são 8 cotas vezes 800, 6.400 reais. Mais as vendas e mais os outros bônus que eu já expliquei. E depois de diamante vem o duplo, triplo, red e black. Você pode chegar até 80 cotas no bônus graduação. E ainda tem a premiação que é feita pela pontuação acumulada. Então não é se, é quando você vai conseguir. Porque a pontuação vai acumulando e em algum momento você vai ganhar todos os prêmios. Com 20.000 pontos você ganha o primeiro prêmio. Tá aí na tela uma bolsa cheia de produtos, uma linda camiseta. Com 100.000 pontos uma viagem de cruzeiro. Com 200.000 pontos outra viagem de cruzeiro. Com 400.000 pontos uma viagem para o Chile, você vai conhecer a neve. E com 800.000 pontos uma viagem para o Caribe, para Cancun. E você pode levar uma pessoa com você, uma acompanhante, o que torna ainda mais especial esses momentos. Com 2 milhões de pontos, agora um prêmio em dinheiro, 60 mil reais. E com 4 milhões e meio de pontos, mais um prêmio em dinheiro, 120 mil reais. E você pode fazer o que você quiser. Pode comprar um carro, fazer uma reforma na casa, viajar. É você que escolhe. Quando você chegar a Black, tem mais um prêmio, uma super homenagem. Hoje, você vai desenvolver uma fragrância junto com a empresa. E essa fragrância, esse perfume, vai entrar no catálogo. E toda vez que alguém comprar esse produto, você recebe royalties. Para você entender melhor, quem recebe royalties hoje são pessoas famosas, são artistas. E aqui você vai ser reconhecido por ter chegado a Black. Vai ter essa super homenagem. E tem mais. Chegando a Imperial, qualificou a primeira vez, você recebe um baita prêmio. Meio milhão de reais. Você pode comprar um super carro, ou a casa própria. Enfim, é você que decide o que você quiser. Talvez você que não conhece ainda essa atividade, esteja pensando Nossa, esse negócio é muito vantajoso, deve ser muito caro. Mas não é. Para você entrar, para você iniciar, é simples demais. Basta fazer uma compra de produtos. Você escolhe o que você quiser, já compra com desconto. A partir de 299 reais. Você pode dividir em 3 vezes no cartão. É muito acessível. E você vai ter todas as vantagens que eu te mostrei. E mesmo que você não tenha esse valor no momento, ainda assim é possível. Porque o que move esse negócio é a atitude. Não são suas condições, mas sim as suas decisões que irão definir o seu destino. Quando eu comecei, há mais de 17 anos atrás, eu não tinha dinheiro, eu não tinha influência, eu não tinha nenhuma bicicleta para andar. Mas eu tinha muitos sonhos, eu tinha muita vontade de crescer. Então eu agarrei esse negócio com unhas e dentes. Comecei a trabalhar, comecei uma trajetória de crescimento. Conheci minha esposa, a Dani, minha parceira. Construí uma família, realizei sonhos que nem eram sonhos. E principalmente mudei minha mentalidade, me tornei um empresário, uma pessoa bem sucedida. Eu gosto muito de carro, então esse negócio me possibilitou sempre ter bons carros. Ganhei vários carros de premiação. Também realizei sonho da casa própria, pude fazer investimentos. Pude viajar, conheço praticamente todo o Brasil. Conheço mais de 13 países. Algumas fotos vocês podem estar acompanhando aqui. E a parte que eu mais gosto é você comemorar as vitórias com a equipe. Porque dessa vida, o que a gente leva são os momentos, os momentos vividos. E aqui eles são tão especiais que eles se tornam inesquecíveis. Quando você está crescendo, automaticamente a sua equipe também está junto com você, crescendo. E eles vão viajar, vão desfrutar de momentos incríveis. Esse é o nosso negócio, essa é a Jean Rosé, uma empresa brasileira que pode melhorar a sua vida. Seja muito bem-vindo e muito sucesso! E aí